Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, trago pra vocês hoje vídeo de Overwatch Eu sei, faz tempo que a gente não traz um vídeo aqui de Overwatch com alguma novidade Mas não é culpa nossa, e sim do próprio jogo que não tá tendo nenhum tipo de revelação Nenhum tipo de vazamento, nenhum evento novo Os desenvolvedores também não estão comentando nada nos fóruns Então não tem o que trazer pra vocês E hoje finalmente a gente encontrou uma notícia relevante pra fazer um vídeo E essa notícia vai ser relacionada ao próximo evento do Overwatch E acabou vazando a data de lançamento desse evento e qual evento vai ser Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que é e explicar como que vazou Basicamente tem um site americano, acho que é americano esse site Chamado Keylog Family Rewards E esse site é de promoções de comida Não tem nada a ver com os jogos Mas assim, eles dão recompensas em alguns jogos E um deles é o Overwatch Então entrando aqui no site deles tem Você pode ganhar loot boxes comprando produtos deles basicamente Então a gente entra na parte de descrição aqui das recompensas e da promoção E a gente percebe que eles acabaram vazando qual que vai ser o próximo evento do Overwatch Não só o próximo como os dois próximos eventos e também a data desses eventos Eles comentam que você pode pegar, conseguir essa promoção, essas loot boxes Durante os eventos que você vai acabar ganhando a loot box daquele evento específico E ele coloca aqui que o evento de Halloween, terror de Halloween Vai começar dia 10 do 10 e vai terminar dia 31 do 10 Então ele acabou vazando aqui que o próximo evento vai ser o Halloween de novo E revelou também a data dele que vai ser dia 10 de outubro O início e termina dia 31 de outubro Além disso se você ver embaixo ele também cita o Natal Que vai ser dia 11 de dezembro e termina dia 31 de dezembro Então basicamente eles revelaram aqui os próximos dois eventos do Overwatch A gente já meio que sabia quais seriam né Porque a Blizzard vai repetir os eventos A gente não queria que isso acontecesse mas eles vão repetir E o que acontece também é que tinha vazado já A gente já fez até vídeo mostrando que no site oficial da Blizzard Eles acabaram mostrando o nome das skins Que vão vir pra cada evento Tanto do Halloween como do evento de Natal Eu vou deixar um card aqui em cima com esse vídeo Mas eu tô colocando na tela pra vocês também a imagem Desses vazamentos de skins Basicamente a primeira skin era a Spider Queen Que a gente especula que seria da Widowmaker no Halloween O Pride que eu não faço nem ideia do que seja Ghost tipo um fantasma de algum herói E Slasher especula que pode ser o Genji Ou também o Roadhog Alguma coisa assim Então é isso galera Já foi revelado aí os próximos eventos até o final do ano Esperamos que ano que vem Alguma coisa mude nesses eventos né Pra mais novidades de Overwatch Também do mundo dos games De outros jogos Se inscreva aqui na central Deixa o seu like que ajuda demais na divulgação do vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos E até mais Fui!